A Embora Carlos Barbosa adiantou, tocou pro Lé, recolheu, tá de frente, tocou na canhota e inverteu lá dentro! Gol! O Richard do Carlos Barbosa! Sai na frente a laranja mecânica, a bola do Lé, cruzamento, segunda trave que é mortal no futsal! Pedro Rey pro Richard, Richard pra rede, assina Richard, assina que o gol é seu! Carlos Barbosa 1x0, Marcelo Rodrigues! 1x0 na aposta da transição, né? Dá muito certo isso pra Carlos Barbosa, os jogadores estão muito antenados na saída de bola do Corinthians, estudaram bastante as movimentações e aí na transição, troca de passos, o Lé é sempre muito importante, dando o tempo certo da ultrapassagem do companheiro, fez o passe, o passe chegou no Richard depois e ele finalizou. Última bola do primeiro tempo com Carlos Barbosa, Bruno bateu pro bolo lá dentro! Gol! O do Carlos Barbosa! Bruno Rafael bateu cruzado! Bola bem trabalhada, Felipe Melo no vazio, ele chega batendo, não deu pro careca! Bruno Rafael, número 10, joga pra rede, é o segundo do Carlos Barbosa! Assina, Bruno Rafael, assina que o gol é seu! E ainda levou ali uma pancada no cotovelo! 2x0, Marcelo Rodrigues! Assina que é um golaço, né, cara? Que jogada linda! Um pouco de distância da marcação do Corinthians, desceu muito, né? Permitiu um pouco de espaço pro passador, Felipe Melo tem uma qualidade de passe boa, mas um pouco de lentidão também na chegada ali da marcação e o Bruno perfeito! O toque do Dennis lá dentro! Gol! Gol do Corinthians! E é do baixinho, mão de bola, bola do Rafa! Sem querer ou por querer? Sem querer ou por querer? Fundo do gol, assina, Davis! Assina que o gol é seu, Corinthians diminui e tá no jogo! 2x1, Carlos Barbosa, Marcelo Rodrigues. Fizão Carlos Barbosa, uma falta de atenção ali dessa defesa, mas essas bolas paradas vêm sendo recorrentes, né? Na grande parte das equipes aí colocam a bola em cima da linha e já batem rápido, o posicionamento da defesa ficou um pouco complicado e alguém no ataque acaba finalizando. Enquanto a pandemia e o futsal vai terminar antes de 2021, a Liga Nacional termina. Olha o Murilo, olha o Murilo lá dentro! Olha o Murilo lá dentro! O Corinthians empata o jogo, o Corinthians deixa tudo igual! Murilo assina, assina que o gol é seu! Empatou, Marcelo Rodrigues. Empatou, jogada muito inteligente, agora o Rafa deu um passe de primeira que quebrou um pouco a defesa. A defesa tava no...